Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Ronaldo Aldo Vieira, sejam muito bem-vindos ao meu canal Ronaldo242. E hoje vamos naquele comparativo triplo entre a Honda CG160Fan vs a Yamaha Phaser 150 vs a HowDui Shopperhood 150. Pessoal, esse vídeo veio a pedido do nosso amigo João Victor. João, aí vai esse vídeo especialmente para você, meu amigo. Muito obrigado pelo comentário. Então, gente, para vocês conhecerem todos os detalhes dessas três motos, além, é claro, as fichas, cores, preços e os consumos, assista esse vídeo até o final, deixa aquele like sem muita enrolação com o nosso vídeo. Então, gente, três motinhos bem diferentes, né? Phan 160 já está no seu modelo 2023. Daqui, gente, das três, a Phan é a mais carinha, tendo a mais barata, a Shopper Road 150 e a intermediária, a Phaser 150. Eu sou suspeito para falar da Phan, né, gente? É minha moto de trabalho, eu gosto muito desse modelo. Eu possuo uma atualmente e estou realmente pensando em pegar outro modelo, o modelo mais novo para mim. Estou aqui na dúvida se você continua com a mim ou se pega o modelo mais novo, mas é uma moto excelente, confortável, tem uma potência até interessante. Fez de 150, uma moto até bonita. Claro, na minha opinião, gente, é uma moto interessante, um design legal, confortável, com motor, tem uma excelente durabilidade. E a diferentona, a Shopper Road 150. Gente, a Shopper Road é basicamente uma versão mais nova da Intruder, que era vendida aqui pela Suzuki. Uma moto bem interessante, bem bonita, né? Sai do clássico, sai do básico, né? Temos a maioria das motocity nesse desenho comum. Então, a Shopper Road é aquele modelão mais diferentão, né? Mais custom, a customzinha de baixa cilindrada. Ela é de uma categoria um pouquinho diferente, gente, mas é uma moto até bem bonita, interessante aqui só. E eu vou falar mais um pouquinho dela lá na frente, tá? Ok, pessoal? Então, vamos aos motores. A FAN 160 tem um motor OHC monocilíndrico refrigerado a 162,7 cm³ com potência de 14,9 cv a 8.000 rpm, isto na gasolina, e 15,1 cv a 8.000 rpm no etanol. Torque de 1,4 kg a 6.000 rpm na gasolina e 1,54 kg a 6.000 rpm no etanol. O câmbio dela, assim como das outras, é de 5 marchas e tem também o maior tanque, de 16,1 litros. Já a Faser tem um motor SOHC monocilíndrico, também refrigerado a 149 cm³. Ela é mais potente do que a Shopper Road. Ela tem a potência de 12,2 cv a 7.500 rpm na gasolina e 12,4 cv a 7.500 rpm no etanol. O torque dela também é mais forte que a da Shopper, tem um torque de 1,3 kg a 6.000 rpm, tanto na gasolina como no etanol. O câmbio é de 5 marchas e o tanque é de 15,2 litros. Já a Shopper Road, ela possui um motor DOHC monocilíndrico refrigerado a 149 cm³ com potência de 11,27 cv a 8.000 rpm e torque de 1,16 kg, também a 8.000 rpm. Câmbio de 5 marchas e o tanque, gente, é o menorzinho também, é de 9,5 litros. Uma curiosidade, gente, a Shopper Road ainda é a carburador. Quanto a FAN e a Faser, som de injeção eletrônica, a Shopper Road ainda é do bom e velho carburador. Manutenção mais barata, né? Todas as três possuem sistema de freio combinado, sendo urgente que a Shopper Road é a única que possui freio a disco, tanto na dianteira como na traseira. A FAN possui o sistema CBS com disco de 240 mm e o pneu que calça ela é o 80118. Já a Faser possui o sistema UBS com disco de 245 mm e o pneu de aro 18. A Shopper Road, por sua vez, possui o sistema CBS com disco de 240 mm e pneu também de aro 18. Então, na traseira, tanto a Faser como a FAN possui um tambor de 130 mm. A FAN é calçada com pneu 909018. Já a Faser é calçada com pneu 18018. A Shopper Road possui um disco, só que não está especificado lá no site da Howdew, gente. Só está marcando que é um disco, mas não tem especificação. E o pneu de aro 16 na traseira. Quanto às cores, a FAN está disponível em três cores, prata metálico, preto e vermelho. A Faser também em três cores, preto metálico, a Midnight Black, azul metálico, a Reciburu e a Matred vermelho fosco. Já enquanto a Shopper Road está disponível apenas em duas cores, preta e vermelha. Mas aí, está curioso para saber os valores, né, gente? Então, a FAN tem o valor sugerido de 13.880, esse é o valor sugerido sem frete. A FIP dela é de 17.390 reais. Enquanto a Faser, 150, tem o valor sugerido de 15.190 reais. Lembrando, gente, que esses valores são na data desse vídeo, tá ok? A FIP dela é de 17.087 reais. Já a Shopper Road é um dos melhores custos-benefício, gente. Tem o valor sugerido de 13.688, FIP de 14.485 reais. É a mais barata entre as três, né? Com custos-benefício até interessante. Ela não é uma moto tão problemática. Vejo bastante comentários positivos a respeito dessa moto. Tem muitos donos que comentam aqui. E os comentários são bem positivos a respeito da Shopper Road. E aí, está curtindo o vídeo? Deixa aquele like e se inscreve no nosso canal, gente. Toda semana tem vídeos novos para vocês. Vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Me segue também no Instagram no arroba ronaldoveira242. E faça aí com o nosso amigo João Victor, que comentou aí e fez o pedido para eu fazer esse comparativo. Muito obrigado, João. Então, agradeço a todos os meus inscritos que estão comentando aí. E, gente, vocês não sabem como isso ajuda na nossa pauta, né? Tem hora que a gente fica sem perder, sem ter que publicar. O pessoal faz esse pedido, ajuda bastante. Uma coisa bem interessante, gente. Pesquisando lá no Mercado Livre, o kit farol, o bloco ótico da Fan 160, é um dos mais baratos. Olha aí. O da Fazer é um pouquinho mais caro. E o mais caro é o da Chopper Road, não pelo conjunto, não pelo bloco ótico, gente. Apenas por essa pecinha cromada em torno. Já pensou? É a parte mais cara do farol. Vai ser essa pecinha. Livre de cair, gente. Eu sei que tem gente que vai passar a eternidade sem precisar trocar, mas vai que dá azar, né, gente? A parte mais cara é só essa pecinha cromada aí. Olha aí o valor do bloco e olha o valor completo dessa peça. Coisa estranha, né? Vamos aos consumos, gente. A Fona tem um consumo na média de 40 km por litro, viu, gente? Essa é a maioria das médias que consigo fazer com ela andando de boa. A Fazer tem um consumo na casa dos 40 a 50 km por litro, segundo os grupos lá da Fazer e da Factor. E a Chopper Road para o canal motos2021.com tem um consumo na casa dos 40 a 30 km por litro, sendo que pode ser um pouquinho melhor também, viu, gente? A minha opinião, três motos diferentes, né? Aqui é questão de gosto mesmo, é questão de preferência de marca mesmo. Eu mesmo, pra mim, uma das melhores motos que a Honda já fez é a Fon 160. Fazer 150, eu vi bastante, fez aqui na minha cidade, já tem muitos modelos. É uma moto muito boa, tem painel até bem bonito, olha só, uma mistura de analógico com digital, que é bem legal. E por falar em painel, deixa eu falar aqui dos painel das três. A Fon é o mais banderninho, painel digital com conta giros. Esse desenho é bem legal, eu gosto mais do da Titan, porque é aquele fundo escuro, né, mais bonito. A Fazer tem esse painel que mistura o analógico com o digital, que é bem interessante, contra giros, né, analógico, painelzinho digital, mostrando as informações. E o clássico mesmo, esse aqui é bem raiz mesmo, que é o da Shopper Road. Eu sou muito fã do painel analógico, gente. Conta aí, qual desses três você prefere? O 100% digital, o meio a meio ou o analógico mesmo? Uma coisa que tá me deixando preocupado com a Feira 150, gente. Ah, já estamos agora em setembro, quase entrando em outubro, e ainda não temos o modelo 2023. Continua ainda no modelo 2022, sendo que a Yamaha, ó, já vem desde cedo, desde o início do ano, que ela já tá atualizando os modelos, né, para 2023. Ela tá só atualizando, atualizando e nada da Feira 150. Sendo que temos a FZ15, que foi recém-lançada, né, e eu não sei não, talvez a Feira 150 saia de linha, né, gente. Felizmente, a Yamaha até agora não confirmou se a Feira 150 continuará em linha ou vai sair de vez, né, que é uma pena, que é uma pena, né, porque essa moto é muito boa. Shopper Road, a Haljui, né, eu gosto muito da Haljui, gente, eu acho a Shopper Road uma moto bem interessante. A Master Red, a mais bonita da turma, na minha opinião, é clara, é a Haljui mais bonita que tem. A DK 150 é uma moto bem honesta, uma moto simples, mas que é feita para o trabalho. Não sou fã da DR 160, gente, eu não gosto dessa moto, o custo-benefício dela é ruim, mas a Shopper Road tem um custo-benefício excelente. O custo-benefício é a mais barata, a mais diferente, com consumo até muito bom. Desta vez eu vou ficar neutro, não vou dizer nem qual é a que eu escolho, apesar de vocês já saberem qual é a que eu escolho, né, não vou dizer, não vou influenciar ninguém. Quem quiser comprar a sua moto, compre o dinheiro é de vocês. Então, conta aí para mim nos comentários, qual dessas três vocês preferem? A Honda CG 160 Fan, ou a Yamaha Phaser 150 UBS, ou a Haljui Shopper Road 150. Pessoal, muito obrigado por me ouvirem até agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.